O Canção Nova Notícias exibiu, nas últimas semanas, reportagens especiais sobre políticas públicas, tema da campanha da fraternidade. Hoje, encerramos a série falando de saúde. Você vai ver a difícil realidade de quem depende do SUS, o Sistema Único de Saúde, mas também vai entender por que algumas cidades conseguem oferecer serviço de melhor qualidade para o cidadão. A reportagem foi produzida pelas filiais da Canção Nova em Aracaju e São Paulo. Não é de hoje que os noticiários evidenciam os problemas da saúde no Brasil. Não é de hoje que os fatos chocam os brasileiros. Toda vez que a gente tem uma enfermidade que vem no posto de saúde, a gente não somos bem tratados, somos tratados que nem lixo. Muitas das vezes a gente briga aí dentro, achando que os médicos têm culpa, mas não tem que estar tudo super lotado. E muitas das vezes a gente sai, eu mesmo saio sem, porque não tenho paciência de esperar. E isso se repete por todo o país. Aracaju, capital de Sergipe. A cidade passou por crise na saúde logo no começo do ano, mas num dos hospitais de referência da região, as dificuldades continuam. Maristela teve uma hemorragia pós-parto, deu entrada três vezes no hospital, mas seu estado de saúde foi considerado irrelevante, mesmo sem fazer nenhum exame. Os médicos liberaram a paciente. Ele disse que era melhor eu vir aqui no outro dia, que é hoje, para poder fazer uma ultrassonografia. Só que dessa ultrassonografia eu vim aqui agora e a médica disse que só posso fazer quando tiver no estado de emergência total. A justificativa do hospital. O atendimento é para quem tem risco de vida, como aconteceu com Juliana. O filho deu entrada com sinais de ataque cardíaco e foi atendido. Eu não tenho o que reclamar, meu filho foi bem atendido, estou saindo agora com ele, deu alta. Aqui em Sergipe, os atendimentos nos hospitais de emergência estão crescendo desordenadamente. O motivo é que no interior do estado, algumas UPAs foram fechadas. E na capital, o hospital cirurgia, que é conveniado com o SUS, teve suas atividades paralisadas. Dos 50 municípios brasileiros com melhor desempenho na área da saúde, 39 deles estão na região sul, 10 na região sudeste e apenas um lá no Ceará. No ranking dos estados, São Paulo apresenta o terceiro melhor desempenho logo depois do Paraná. Por aqui, uma das cidades que apresentam o melhor resultado é Jundiaí, a 60 quilômetros da capital. Nossa equipe veio até aqui para entender o segredo desse resultado. Jundiaí está entre as 10 cidades que oferecem melhores serviços de saúde no estado de São Paulo. São mais de 350 mil pacientes atendidos, mais a população das cidades vizinhas. O Hospital São Vicente é referência regional e a avaliação do usuário surpreende quem está acostumado com outros cenários. Maria Helena deu entrada no hospital, foi atendida por especialistas, fez exames complexos, foi diagnosticado um tumor no cérebro e encaminhada de imediato para a cirurgia. Tudo isso no mesmo dia. E fico feliz por eu estar num lugar assim, num ambiente que você, eu acho aqui muito bom, muito bom. A agilidade do serviço impressiona, mas não deveria. O gestor de saúde explica como o município capta e gerencia os recursos da saúde. Jundiaí é um município do Brasil, acima de 300 mil habitantes, que mais investe em saúde. Ele é o primeiro colocado no ranking nacional. A maior parte da despesa é com recursos humanos e prestadores de serviço. Financiamento. Para o professor de saúde pública da Universidade de São Paulo, esta é uma das problemáticas do Sistema Único de Saúde, o SUS. Veja, eu destacaria quatro problemas fundamentais. O primeiro problema é o problema do financiamento. O segundo problema é o problema de gestão. Nós gastamos mal o pouco dinheiro que nós temos. O terceiro problema é o problema do próprio arranjo do sistema de saúde. Apesar dos sucessos que nós temos com a AIDS, com transplantes, com vacinação, nós ainda não temos sistemas estruturados. O quarto problema é o problema de que o setor saúde, ele movimenta 10% do PIB brasileiro. Ou seja, uma quantidade muito importante de recursos. E essa quantidade de recursos teria que ter condição de gerar mais valor para a sociedade. As parcerias com a iniciativa privada podem ajudar no financiamento do SUS. Mas, para alguns especialistas, o desmanche e a privatização podem não ser o melhor caminho. É impossível fazer a privatização do SUS, ainda mais porque o nosso sistema privado de saúde, do ponto de vista gerencial, ele é tão ou mais ineficiente do que o SUS. Mas, como resolver a deficiência do SUS? Quem usa, indica algumas opções. Dinheiro para a saúde e para a educação, que teria que ser bem mais do que se tem. Enquanto isso, o maior e mais complexo sistema de saúde do mundo opera lentamente, embora com números impressionantes. 6.500 hospitais credenciados, 45 mil unidades de atenção primária, 30 mil equipes de saúde da família, 2 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 19 mil transplantes. O país que mais realiza esse procedimento no mundo, 236 mil cirurgias cardíacas, quase 8 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia e 11 milhões de internações. Até o fechamento desta edição, as secretarias estaduais de saúde de São Paulo e Sergipe não se pronunciaram, não responderam às solicitações de nossa reportagem. Até o fechamento desta edição.